Rapaz, irmãos, nós estamos aqui tomando um café abençoado com o Jessé e a sua mãe e eu estou aqui perguntando para o Jessé e para ela como que está sendo essa nova fase, né? Essa nova história, o Jessé, Deus decidiu colocar a mão sobre ele e hoje ele está aí, por esse Brasil, pelo mundo inteiro, essa canção. Como é que foi, Jessé, que aconteceu na sua vida essa canção? Fala para nós aí. Alívio, né? Alívio. Foi um momento bem oportuno, né? Depois que entrou a pandemia, muita coisa aconteceu. Gerou momentos para as pessoas muito reflexivos na realidade. E quando eu escrevi essa canção, eu escrevi essa canção já totalmente esgotada e limitada em relação à pandemia, ao meu futuro, ao que eu estava sentindo. E tudo isso virou um trubilhão dentro de mim e acabou que gerou crise de ansiedade e tudo mais. E é o mal do nosso século. Você estava numa crise de ansiedade e Deus te deu a composição. Sim, sim. E aí eu fui, entrei para dentro do quarto, como eu fazia todas as vezes com as composições, sempre fiz. Entrei para dentro do quarto e comecei a escrever a canção, passo a passo. Comecei a falar para Jesus que ele era tudo que eu precisava, que a solução do meu problema naquele momento era ele. E a partir disso eu escrevi a música como um desabafo, como um pedido de ajuda, mas também declarando, expressando o meu amor por ele. E surgiu a canção. E aí, só que assim, foi uma canção totalmente... Eu não tinha muita visão em relação a ela. Não achava que ela seria a canção. Tanto é que eu ofereci essa canção para alguns cantores e ninguém quis. E aí ela ficou escondida por um período até o dia que eu recebi a proposta para gravar. E aí eu peguei ela lá do fundo do baú e falei, acho que agora dá para gravar essa música aqui. E como é que foi para você gravar e surgir esse clipe? Tem quantas visualizações hoje no YouTube? 45 milhões. 45 milhões. Assim, visualizações em uma postagem, fora... É, fora os outros. Tem cover, tem pessoas, páginas que pegaram o pé do braço da luz, que apostaram. Tem página que está com 10 milhões, que postou e viralizou e tudo mais. Como é que foi, irmã? Assim, a senhora vê o Gessé, de repente, um garoto que está lá em Goiânia, de repente, a música dele está tocando o Brasil no mundo inteiro. Como é que foi para a senhora como mãe? Ai, a ficha ainda não caiu, não, papai. Para mim, ainda é o mesmo, o mesmo jeito. Só que assim, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo, né? Era promessa. Então, Deus cumpriu o que ele sempre prometeu, né? E o Gessé, desde sempre, andava dentro de ônibus. Aí, às vezes, as pessoas reconheciam de alguma igreja que ele ia cantar, e ele começava a cantar dentro de ônibus. Aí, Gessé, você lembra? Aí, o pessoal sentia como ouvido, tocado. Então, eu creio que foi... é separado mesmo. Agora, uma semana antes, aconteceu um fato profético dessa música? Explica para o Gessé, Gessé. Sim, foi uma semana antes, foi amanhã com Deus, né? Gessé, você foi cantar? Foi. Eu fui cantar na igreja, e o interessante é que um dia antes de eu cantar, aconteceu um fato, a gente tinha tudo para o chão e cantar nesse dia. O violão, ele era emprestado, estragou, porque a gente foi ensaiar de a pé, a chuva caiu, estragou o violão. E os meninos da banda não estavam pegando as músicas, e aí já não tinha mais nem como a gente ir de Uber para o lugar, e aí virou um bolo lá e acabou que a gente não ia. Só que aí a gente ensaiou, deu certo, colocou na cabeça que ia e fomos. Chegou no dia do evento lá, fui cantar, e aí no meio da canção, uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, mandou parar toda a música, estava tocando, e ela falou assim que, para eu não duvidar mais que Deus ia fazer acontecer tudo o que Ele me prometeu em todos os anos, Ele ia fazer acontecer em questão de meses, em questão de tempo. Ia acontecer muito rápido. Ela falou assim que eu ia assustar, de tão rápido que ia acontecer. E naquela, quando ela falou, já estava meio que em processo de, eu já estava mostrando as composições para toda a música. Só que não tinha nada fechado, não tinha nada decidido, em respeito de eu gravar, assinar o contrato, não tinha nada decidido não. E aí eu fui, passou duas semanas, eu estava na igreja da minha mãe, aí o Alessandro me ligou para assinar o contrato. Aí eu fui para São Paulo, assinei o contrato em questão de um mês, lancei a música e em um mês ela estourou. Meu pai amado. Foi rápido demais, muito rápido. Em um mês. Em um mês ela alcançou 10 milhões de visualizações. E aí seu telefone começou a tocar? Foi. Aí suja as agendas, né? O pessoal começou a... Porque, tipo assim, agora o nosso veículo de informação, de comunicação, agora um dos maiores é o Instagram. Sim. E aí já começou o número de seguidores a aumentar, o pessoal marcar nas publicações, olha, eu estou te ouvindo e tudo mais. Pessoas que já, de todo o Brasil, já começavam a escrever testemunho para mim na caixa de direct, falavam, olha, eu fui curado através de sua música, estou livre da depressão porque eu escutei sua canção, meu filho, ele tinha ansiedade e já não tem mais. Então assim, começou a vir os testemunhos e então eu vi que a minha imagem, a música, o Jesse mesmo já estava chegando em uma amplitude bem maior do que estava. Foi quando eu comecei a cair a... Estou tentando cair a ficha até hoje, mas aí foi quando eu comecei a ver que o negócio estava mudando. Foi quando começaram a surgir os testemunhos e também quando eu ia no lugar e a pessoa me reconhecia. Tipo assim, eu te ouvi... Pelo Instagram, pelo Instagram ali, ou seja, o seu Instagram tinha quantos seguidores antes dessa música? 1.500. 1.500. E depois dessa música... Tem quanto tempo que você lançou essa música? Quatro meses, né? Quatro meses. E aí de 1.500 foi agora para quanto? 176 mil. É muita coisa. Num prazo curto, né? E mãe, mãe, hoje, 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 o que a senhora pensa do futuro do Jessé? Eu estou feliz, até gostei aqui porque o Jessé veio cantar aqui na nossa igreja, está cantando aqui na nossa igreja, acompanhando lá em Baladares, e a mãe veio acompanhando. Eu achei isso fantástico porque não tem companhia melhor para o filho do que a mãe, né? Então, o que a senhora pensa do futuro do Jessé? Ai, pastor, eu penso, eu oro e espero que ele continue com a essência, que ele não perca a essência, né? Que eu acho que o que faz a pessoa prevalecer mesmo é no objetivo, porque o único objetivo disso tudo é vidas ser alcançadas, né? Ser transformadas, ser libertas. E eu espero e eu vejo, eu confio na educação que eu dei, confio também no que Deus tem para ele, a essência. Tem que manter a essência. A humildade, né? A humildade, exatamente. É o que nós ministramos hoje de tarde na igreja, que Davi, ele levava pão para os irmãos, era entregador de queijo. Davi nunca tinha lutado, mas Davi era humilde. Então, Deus honra os humildes. E Jessé, o que mudou na sua vida nesses quatro meses depois dessa canção? Tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Do espiritual ao financeiro, mudou tudo. Porque, tipo, é uma outra... Eu não vou dizer outra dimensão, eu acho muito... Mas é uma outra perspectiva que a gente tem das coisas. E também as pessoas têm uma outra perspectiva da gente. Porque o pessoal que me conhece agora, me conhece do clipe. Jessé Aguiar do Alívio. Então agora eu tenho uma imagem vinculada a isso. Eu tenho uma postura vinculada a isso. Agora eu conheço mais pessoas, eu estou conhecendo pessoas que eu admirava muito. Tipo assim, que eu tentava conversar, eu dava mensagem. E agora as pessoas estão vindo até mim e falando, cara, eu ouvi essa música, eu sou seu fã. E a gente vai falar, não, mas eu sou seu fã. Eu te admirava. Então isso é muito legal, muito incrível. Conhecer as pessoas, ir em lugares diferentes. Receber o carinho do pessoal, isso pra mim é incrível. E isso tudo tem chegado e agregado na minha vida. Tem feito parte dos dias que eu tenho vivido. Maravilha. Eu tenho os momentos bons, mas tem os momentos que pesam também, né? Porque a responsabilidade aumenta, né? Como cristão, né? É uma imagem, tem que levar a palavra. Então assim, o espiritual, o peso espiritual, ele pesa mais tanto pra ele quanto pra mim, pra quem tá cobrindo de oração. Qual a sua idade, Jessé? Dezenove. Dezenove anos. É. É muito jovem. É uma idade que eles têm conflitos, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque o Jessé, ele sabe onde ele vai, o que que ele faz e não tem... E aí vocês moravam em Goiânia. Mudou agora, tem quantos dias pra São Paulo? Eu tenho 15 dias, né? Ele tava de férias. Sim. E eu, com a mudança, ia de férias. Eu tenho 15 dias. Mas que Deus abençoe vocês, tá? Eu deixo aqui a minha palavra de... Se eu pudesse dar algum conselho pra vocês, eu daria primeiro é seguir a palavra de Deus. E segundo é fazer alianças. Eu lembro que eu fui em Betinho, um evento, pregar. E lá estava um cantor famoso. O evento foi de manhã e depois nós saímos pra almoçar com toda a equipe do evento. Aí esse cantor na mesa falou pra mim assim, Pastor, eu tô muito triste, porque os pastores do Brasil me abandonaram. Eu falei pra ele assim, não. Os pastores não te abandonaram. É porque você fazia contratos. Você não fazia aliança. Contrato tem prazo de validade. Contrato tem tempo de duração. Aliança é algo eterno. Então eu disse pra ele que, na época que ele estava no auge, ele decidiu fazer contratos. Mas se ele tivesse decidido fazer alianças, o contrato tem de serra, a aliança não de serra. Então, se eu puder dar algum conselho, já sei pra vocês. Primeiro, seguir a palavra de Deus. E segundo, faça alianças. Alianças com pastores, com igrejas, com o meio de Deus. Porque a fama, ela é um momento que você tem que saber desfrutar desse momento que Deus está te proporcionando. E o que deve ser feito nesse momento? Alianças. Aliança é algo para a eternidade. Aliança é algo que não se encerra. Aliança é algo que não tem prazo de validade. Eu estou feliz que vocês estão aqui na nossa igreja. Por exemplo, você está fazendo uma aliança comigo. Hoje é a primeira vez, mas de muitas vezes vocês vão vir aqui. Amém. Não é por causa da música Alívio, só que vocês vão vir aqui, não. Você vai vir aqui daqui seis meses, daqui três meses, três vezes ao ano. Não importa a quantidade. Mas, assim como eu tenho com vários outros amigos, porque a gente tem aliança. A gente sempre, igual eu estar aqui, comendo um bolinho, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo mineiro, tomando um suco. Então, isso aqui é aliança. O estar na mesa, o sentar, o conversar. Eu acho que esse é o fundamental pra você. E aí, no mais, Deus faz. Né? Deus faz. Vamos fazer uma oração? Quer deixar um recado pra quem nos está acompanhando aí, Jacir? Deixa um recado aí, por favor. Agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, apoiam o meu ministério, ouvindo a canção, compartilhando. E agradecer a Deus, primeiramente, por todas as bênçãos que Ele tem me proporcionado. Ele é a pessoa que eu tenho que agradecer. E todas as pessoas que me apoiam, a minha mãe, os pastores, a minha gravadora, meu pastor. E dizer pra você que sonha, também, isso é muito importante, eu gosto de falar isso. Deus, não desista dos seus sonhos. Por mais impossível que você possa achar que seja, mas Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer muito além daquilo que você imagina, tá bom? É isso. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida do Jessé, da sua mãe. Cuida desse ministério do futuro. Prepara as alianças, os detalhes. Que Ele possa sempre continuar sendo humilde. Porque a humildade, ela abre portas. A humildade gera honra. A humildade produz coisas extraordinárias. Que o Senhor possa soprar cada vez mais o Seu nome nas asas do vento. E cumpra cada promessa que o Senhor tem pra mim, meu Pai. E nós o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço.